Olá, eu sou o Alexandre e esse é o Minuto B3, de 25 de outubro de 2021. Você acompanha agora o que aconteceu de mais importante na Bolsa do Brasil. Hoje, a Wilson Sanz começou a negociar as suas ações aqui na B3. Ela é uma das empresas mais antigas do país, com 184 anos. Ela também é a maior operadora integrada de logística marítima e portuária do Brasil. Antes, por ter sede no exterior, a empresa era listada por aqui por meio de BDRs. Após ter passado por uma reestruturação societária, a Wilson Sanz está listada diretamente na Bolsa do Brasil. Você já pode negociar as ações da companhia com o ticker PORTE 3. E no mercado de bolsa, o Ibovespa, o principal indicador do mercado brasileiro, subiu 2,28%, atingindo 108.714 pontos. A Petrobras foi a companhia com o melhor desempenho, com alta de 6,84% hoje. Já o dólar teve média no dia de 5,596 para compra e 5,597 para venda. Já o euro teve média de 6,498 para compra e 6,500 para venda. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nas nossas redes sociais, na tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã!